Tiago Gagliasso marcou presença em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo 3. Em conversa com a imprensa, o digital influencer falou sobre a relação com o irmão, Bruno. Você viu, de fio dental, Marquezine rebola em frente ao camarote de Neymar. Neymar dá chega mais e depois beija moça no camarote Salvador sem o Whindersson, Luísa. Sons a tieta Neymar no carnaval de Salvador e Ana Lavini deixa polêmicas de lado e curte carnaval com Gisoni, amo meu irmão, não tenho problema com ele. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e, depois disso, não nos falamos mais, contou o famoso ao UOL. No ano passado, os dois se afastaram após algumas divergências políticas durante as eleições. Ele chegou a ter uma briga pública com a cunhada, Giovanna Eubank, que é contra Jair Bolsonaro, a quem ele é a favor. Há alguns dias, o ator da Globo foi internado após ter uma crise renal. Não fui lá, mas mandei mensagem. Ele não respondeu, estou bloqueado. Queria muito que ele estivesse aqui desfilando comigo amanhã, mas tudo bem, acrescentou Tiago. Questionado a respeito de uma possível trégua na briga de família, o famoso não soube responder. Complicado, não sei, tomara que acabe, né, completou. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank são casados desde 2010. Os dois são pais de Titi, de 5 anos. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. O casal adotou a menina após uma viagem da atriz ao Malavui, na África, em 2015. Tchau.